Música de Abertura Fala galerinha, aqui é o Vinicius Niles da Maziat News E hoje a gente vai ver o resumo da semana passada do mundo de Assassin's Creed E pra você que tá perguntando aí o porquê tu tá trazendo esse vídeo nessa terça-feira Nessa não, que eu tô falando isso pra você É porque eu tava com preguiça de postar na segunda, na verdade, ela é mentira mesmo Mas eu tô aqui hoje pra trazer novas notícias pra vocês e... Deixa essas graças no chão E hoje temos 4 notícias, 4 notícias curtas, mas que vale a pena aí dar uma compartilhada ou não E a primeira notícia de hoje foi do artista de conceito de Assassin's Creed Rogue E que foi Ivan Koratav... Eu não sei, eu não sei, é russa porcaria do seu nome Ele foi um dos artistas que inspirou Assassin's Creed Rogue Então ele diz Assassin's Creed Liberation, Black Flag e outros games que não fazem importância aqui Porque que é Assassin's Creed porra E postou aí na sua página as artes de conceito que ele usou pra inspirar os games E aí, como vocês podem ver, algumas das mais lindas obras... Não sei nem o que eu tô falando... Lindas obras dele aí que foram feitas de conceito aí pro jogo Assassin's Creed Rogue E a segunda notícia foi do... Na verdade, não uma notícia... É uma compartilhada aí que eu resolvi dar pra vocês O Canaltech Tudo Ele fez um tutorial aí de como se dá bem aí na DLC de Assassin's Creed Unity Porque tem muitas pessoas aí que não estão sacando muito bem o mundo do jogo Eles fizeram aí uma... Umas dicas e que vale a pena aí dar uma seguida O link do site tá aí na descrição Pode ler, tá caramba, né? Pra explicar só o vídeo quando eu tô falando E você que é noob e que não sabe jogar Vai ser bom pra você E uma das coisas boas aí pra você que é assinante da Live Gold Assassin's Creed Black Flag vai estar na lista dos 6 jogos para os assinantes de Abril É exatamente isso mesmo O jogo ele vai conter Assassin's Creed Black Flag E dentre outros jogos que não vou citar porque isso aqui é um canal de Assassin's Creed Para Xbox One e Xbox 360 Então você que tem um Xbox aí pode aproveitar Que a Microsoft, pelo visto, tá... Não vamos assassinar E o canal Nostalgia aí, um dos canais mais conhecidos, populares aí do Youtube Fez um vídeo aí do... Anime... Pitson Sei lá que porra Sei lá... Desgraça de canal que eu fiz aquele vídeo Fez um vídeo aí sobre como é... Seria Assassin's Creed na vida real Esse vídeo ali na verdade só dá uma explicada ali da incoerência que o jogo tem Todas as ações acontecendo ali Tipo, na verdade elas não podem ser impostas na vida real Tipo, sua roupa é branca e a dos outros é vermelha Mas você não quer me ouvir, né? Guardas podem matar, eu de branco Eu matissei Porque é até interessante né cara A gente falar de um jogo Porra, um jogo que por exemplo, GTA né cara É tipo, tipo, muito coerente A gente tira uma bazuca ali do bolso Um carro que voa Um cara que pula lá do lado da puta que pariu Que cai no chão Carros que atingem 300km por segundo Um, não sei como Se dá uma partida aqui a desgraça do carro Vai lá pra China Pessoa que mete a porrada uma na outra e não mói E o cara ainda quer discutir lógica né galera Deixa a galera se divertir pelo amor do céu O vídeo ele é bom Ele é engraçado Vale a pena ver Mas não vamos discutir lógica de jogo né galera Por favor E essas foram as pequenas notícias da semana Por favor se inscrevam no nosso canal E visitem nosso blog para saber as nossas últimas atualizações E que a verdade seja dita Nada é verdade Tudo é permitido Valeu galera